No mundo animal, qualquer marreca do brejo transa com a marreca do brejo e não passa o resto da vida no divã do psicanalista. Tentar entender o cromossomo XY enlouquece qualquer uma. Maluca! Mas a resposta pode estar dentro da sala de aula. Peraí, então o senhor afirma que a grande responsável pelo desastre das relações amorosas é a mulher, hein? Peraí, é isso! Com algumas simples lições, o personagem de Malvino Salvador promete trazer o homem amado em apenas alguns dias. Lição 1, não abordar. Como assim? Ele é quem tinha que tomar iniciativa. As meninas da boate não estavam todas olhando pra ele. Aconteça o que acontecer, não olhe pra ele. Em nenhuma hipótese, olhe pra ele. Mas o fato é que a verdade dói. As mulheres atacam, elas marcam pesado, elas telefonam demais. Elas não são românticas! E você pode terminar essa jornada bem pior do que começou. Vai fechar a vaca na sua mãe, ô babaca!